Então, desgaste na temporada. É difícil, é difícil. A gente tenta te responder com precisão. A gente tenta dosar a carga de trabalho, observar ao máximo, ter todas as informações possíveis, vou te dar uma delas. Nós temos três grupos. Um grupo que ele vem atuando, um grupo que ele participa por vezes no banco, aquele que não é convocado e que treina. E aí a gente procura observar o volume, a intensidade percorrida de cada um, para manter mais ou menos todos dentro de um patamar difícil. É desafiador para nós, para mim, enquanto técnico, e para o Fábio, para ter essa quantificação de carga tão importante para que o atleta não fique exposto a uma lesão maior. Mas eu fico... Se a equipe não tem o brilhantismo que ela procurou, aí tu traz ao mesmo tempo para um jogo, um Iago para um lateral esquerdo que nunca jogou e que teve uma desenvoltura muito boa. Tu traz uma primeira vez que joga a dupla, Edu Dracena e Felipe, e aí jogam com naturalidade. Tu tem Edilson crescendo, tu tem Christian crescendo, tu tem Petos que pode utilizar por dentro, pela necessidade ou fora. Wagner retomando um processo. Luciano crescendo muito. O Malcom aprendendo a pisa a área, porque ali é o local da conclusão, ali é o local do gol. Então, a gente vê que as individualidades, também mesmo não tendo entrosamento, elas vão dando a sua parcela de contribuição e vão crescendo. Tchau, tchau. Obrigado.